Solta a língua estranha! O batismo é seu! O batismo é seu! O batismo é seu! O batismo é seu! Chega o dia que deu! Toma posse! Ai, ai, ai! Saúde, Jesus! Saúde, Jesus! Preparará com a senhora! Aê! Saúde! Eu quero avançar! Ai, que eu falei! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Acredite! Que ainda há esperança! Que ainda estamos na direção certa! Que Jesus ainda está conosco! A sua promessa é fiel e verdadeira! Aleluia! 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 Sai dessa canola! Abre essa torneira fechada! Comece a fluir água Pisa No mar sólido Gente, essa dúvida é tu Acredita na mesa Toma posse 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 Olha o que Deus está fazendo Olha o que Deus está fazendo Você não pode voltar Fazer o Seco Você não pode voltar